Esse modesto prédio no Bronx, em Nova York, é considerado o local de nascimento do hip-hop. Foi em uma festa lá que o DJ Kool Herc, em 1973, usou os tocadiscos para prolongar os beats instrumentais das músicas, sob os quais os MCs faziam suas rimas. Mas a real é que esse é apenas um resumo, porque as origens do rap são profundas e dialogam com várias tradições da oralidade negra. O volume Morto Shotgun te mostra as conexões ancestrais entre o rap e o coco de embolada do Nordeste. A embolada é uma forma de canto e improvisação surgida no Nordeste, bebendo da tradição medieval dos trovadores ibéricos e da cultura oral da África Islâmica. Assim como no rap, os versos rápidos, o jogo de palavras, cheio de ritmo, é uma de suas principais características. O coco de embolada é documentado desde os anos 20, mas foi entre a década de 70 e 80 que ganhou projeção nas rádios e discos de sucesso. Grandes ícones da música popular, como Genival Lacerda e o sambista pernambucano Bizerra da Silva, começaram cantando coco e emboladas. Não é por acaso que os sons do coco e embolada acabaram influenciando diversos MCs, como Zé Brown, do grupo Faces do Subúrbio, e Jéssica Caetano, além do cearense Rapadura. Eu via muito embolada. Quando eu percebi o que era rima, o significado, o que é a essência, eu já tinha esse laboratório em casa, aquela estante, que minha mãe tinha esses LPs, os vinis e tal. Além da embolada, outro precedente do rap é o Tassu, uma forma de poesia musical cantada por mulheres em cerimônias no Senegal e Gâmbia. O Tassu é marcado pelo seu canto falado e ritmado, o que o tornou reconhecido como um precursor do rap. Então sim, o rap é mesmo americano e surgiu no Bronx, mas a arte da rima e poesia, de transformar as palavras em um elemento rítmico e inventar novas formas de cantar, é ancestral e conecta diferentes culturas da diáspora negra no mundo.